E aqui estamos, spoilers do capítulo 1069 do One Piece. Só que antes de começar, aqui estão as metas pra esse vídeo, que são de 1000 likes e 100 mil inscritos. Luffy Gear 5 vs Luffy com sua Zoan despertada. A forma despertada de Luffy é um gato grande. Uma mistura entre Monster Point de Chopper e a fruta Ken é Ken. A luta parece Tom e Jerry. Luffy oprime e assusta Luffy. A Kainu impede que Zaru, que queria ir para a ilha Ed Red. Luffy derrota e nocauteia Luffy. Há um pouco de conhecimento sobre as Akuma no Miss neste capítulo. Luffy se recupera antes do capítulo terminar devido ao seu despertar. Nós o vemos no final do capítulo. Fim do capítulo. Créditos da informação One Piece X. Legal! Bem louco! Pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixa o seu like. A meta pra esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta pra esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima!